O IP07 tem que ser uma abordagem dividida numa S1000 aqui pela rua Suíça Que entra na viatura, a casa caiu pra você Já tem um caçando Ó, como eu to de comandante de viatura, eu ordeno que se eu atropele ele, faça explodir a moto Ok, ok, ok 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 Coupon, RP06 Prossiga, RP06 EBI Iniciativista pela área do batalhão Abre que meu rádio não tá Para aí a viatura rapidão Poxa, o barulho ficou aberto Ê, ê Foi Foi Coupon, RP06 Iniciativista pela região do batalhão Pra CNV da rede rádio Na frente E aí o de... Sparos? Muito baixo esse rádio Lá reto tem... Cê viu? Não, não vi não Direito? Cê viu? Que que cê viu? Tinha vindo alguma coisa pra cá Opon, RP07 pro informe Cagueira assim, ó Ela ali na frente, ó É eles O RP07 Tinha uma abordagem aqui na indivíduo numa... Uma S1000 Aqui pela rua Suíça A gente é só o pisca ligado aí, né? O RP07 Desceu aí O comando bingo aqui, tá? O motocicleta... O motocicleta passou por nós em alta velocidade colidindo com a viatura Pelo contra-fluxo Pelo contra-fluxo Mesmo veio a ter uma perseguição bem... Bem breve aí Mesmo acabou colidindo aqui e desembarcando da moto Mesmo ele desceu armado Já foi recolhido armamento ao gemado Entregou na moral? Entregou na moral Vocês conseguiu pegar ele? Entregou na moral aqui, na moral Entendi Conseguiu armar onde, bacana? Sim Ah, senhor É a herança do meu amor Herança? É Que arma aqui era o... M4 Herança? É Entendi Como é que era o nome do... Da pessoa que tu recebeu? Oi? Recebeu de quem? Teu avô? Teu pai? Como é que era o nome do teu avô? É Floro? É... É... É de... É de... Que mais? Entrega aí Entendi Como é que é teu nome? Eu errei Eu errei Eu só tinha... Eu tava só com... Só não, né? Tava com M4 E alguma... Só com M4 Só com M4 Só com M4 Mas é... Só o caramba, né? Não, essa arma aí já tá até empoeirada Ninguém usa Eu só tava transportando ela A moto é dele ou, Mike? Xuxi pula ou? Vai dando olhadinha lá A moto é do parceiro Testada Do parceiro? Excelente Só vai acumulando aí Como é que é o nome dele? Seu parceiro aí Pode ir colocar ele na viatura lá Vamo lá Vamo lá, cara Que isso, meu chefe Vamo acertar isso aí da melhor forma A viatura aqui, ó Tá armado de fuzil, cara Acertar o que, mano? Ah, claro, cara Eu te mandei, ó Por trás da viatura ali, vamo Eu te mando logo Eu te mando logo Aposento do mês aí, mano Libera aí Pra querer entrar É mais encrenca, né? Rapaz, mano Te mando um piquezinho aí Cara, pelo teu próprio bem É melhor tu ficar calado, cara Porque a nossa equipe, né? Não é sanguele, não Acho que é melhor tu ficar calado aí Que senão vai piorar a tua situação, viu? Vamo ali atrás da viatura aqui, ó Ô, meu patrão Já começou o pessoal descer pra praia Tá bom assim, logo no... Tá bom assim, logo no... Tchau, sim Dispada foi onde? Aí... Tá na bandeira antes lá, sabe? Uhum Vamos lá. Será que foi quem é em cima da ponte? Aí era para a Cidane. Foi embaixo. Olha lá o calafio. Pois é. Desse olho agora não vai ficar. Desse olho agora não vai ficar. Desse olho agora não vai ficar. Você embarca o teu veículo com a mão na cabeça. Tem para trás do veículo. Com a mão na cabeça. Mão na cabeça. Isso. Fica de costa para mim. Frente para o carro. Isso. Manda aí. Está de boa aí filho? Fica de costa para mim. Tenta ver isso. Ah beleza. Ali do lado do polícia. Frente para a rua. Tenta tirar essa máscara e quando você chega lá. O que é do lado aqui? Lá. Coelho anil. Ó. Fechou. Consegue tirar a máscara aí? Pergunta de sim ou não? Sim. Não. Tá bom. Vai, vai, vai. Quase matou o guerreiro do mundo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Deixa eu ver. Você vai parar. Desce, vai. Armada. Bota a mão aí. Levanta a mão. Acabei de chegar na cidade. Só para ir para o meu senhor de novo. Mãe que é? Acabei de chegar na cidade. Só para ir para o meu senhor de novo. Acabou de chegar. Acabei de chegar. Não nada. Teu nome é qual? Raka. Raka? Isso mesmo. Ele é meio rápido. Você não acha que não? Quase matou o cara lá na abordagem. Eu? Eu não. Tô negativo. Do lado do polícia aí, bacana. Vem de caviatura aí. Do polícia lá. E ó. E ó. Acabou de chegar, é? Uhum. Como é que é teu nome? Raka. Raka do? Raka Maroto. Entendi, Raka Maroto. Já foi preso alguma vez? Negativo. Acabei de chegar lá. Não, mas e você não te perde? E se tu preso alguma vez? Não, não. É que literalmente eu já ficava bem de pousar de avião aqui. Literalmente. Aqui, aqui, é. É. Então. Bom dia, seu polícia. Aí, ó. Entendeu? Chega aqui, chega. Bom dia, seu polícia. Aquela moto ali é tua? Bom dia, bom dia. Pega, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo e com você? Tá tudo certo e com você? Tudo certo. O que tá acontecendo aqui? Os seus polícia tão bravos aí. Ah, não sei. Quase bateu na veadura. Não sei se te percebeu. Opa, um apoio com uma certa. Me feitou no disparo aqui na porta do batalhão aqui. Uma certa. Como é que tá aí, ô? Nil, Nil. Bora. Pode ir lá, pode ir lá. Cuidado aí, viu? Tenha um bom dia, viu, senhores policiais. Precisando aí, tô à disposição dos senhores, hein. Valeu. Pode me informar aí. Vai atualizando, equipe. E permanece na entrada do batalhão aqui. Veículo parado lá, chegar daquele jeito, já. O cara que não tô ouvindo nada. O que os veículos pararam na porta do batalhão? O que o veículo tá parado lá ainda? Jesus amado. Morreu. Caraca. Contra a mão não, bacana. Cuidado aí. Pergunta o que característica. Mais pro mano. Forma o característico possível. Veículo preto, ele se afasta do batalhão já. É um veículo preto. É, não consegui identificar o modelo, tá acontecendo. Tá ali, ó, tá ali. Aqui, ó. Viu, viu. Dá pra ir reto, reto. É melhor ir reto. Entraram aqui no batalhão e efetuaram de fora na frente. Tá aqui na frente ainda, tá? Ótimo. Não conseguiu tirar, viu? Nem eu. Tem que ter uma vaga. Fica a luz. Segue acompanhamento aí, como a Ser. Hamburguini Urus preta. Final de bloco, nono, alfa, tango. Subi na rua suíça. Boletou na rua suíça aí. Esquerda Esquerda Mantém formando, a equipe está deslocando aí O ultimo visual foi pelo cemitério Coletando a rua Suíça Delfim A gente não pegou a esquerda não Pegou, pô, eu vi Foi perigoso visual pela equipe Forçando emplacamento, final de emplacamento Nono, Alpha, Tango Uma Lamborghini Urus preta Volta lá pro batalhão, espera ele voltar lá Décimo segundo BPM Prendi na Atlântica, navio auxiliar Sentido a rua Cara, de novo, velho Aí era nóis agora, viu Agora era nóis Isso aí ia ficar bolado Caraca, tem como atirar Você consegue? Não dá, mano Como é que ele tá atirando? Oh Oh Tá desembarcado lá na frente Troca de tiro Oxi, tem de fuzil Tá desembarcado lá na frente Lá na frente Cautela Cautela demais, cautela demais Cautela demais Cautela demais Tchau 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 Tchau